E aí pessoal, mais uma jogabilidade Diablo 1 E nós vamos dar uma testada com outro personagem Então eu vou jogar aqui o single play modo campanha Então já terminamos com o guerreiro, com a arqueira E nós vamos testar agora com O sorcerer, ou o mago, pra mim é mage, é mage, sei lá Aí o nome eu vou colocar Merlin, que é um dos personagens também Do Nanatsu no Taizai, ou Sete Pecados Capitais Mas se bem que lá apareceu como mulher, mas na verdade Merlin, pelo que eu saiba Em outras histórias, Merlin é homem, então coloquei aqui o nome Aí depois eu consegui achar um save que eu havia jogado anteriormente com o mago Aí havia colocado como Gandalf, né Então eu vou mostrar esse último save que eu fiz, né Então no comecinho do jogo assim é igual A primeira coisa que você tem que fazer é duplicar dinheiro E fazer dinheiro pra ir não assim tão pelado, né Então vou fazer aqui o milagre da multiplicação Aí dei uma editada no vídeo porque Entre várias tentativas eu ficava errando, né Então eu fui fazendo isso aqui, né Fui primeiro multiplicando o dinheiro, né Então vou fazer aqui Pra vocês assim vai estar bem resumido, tá Então vou fazer aqui a multiplicação R$3,50 Aí já fiz isso diversas vezes Agora já tô com um pouco mais de dinheiro Então em vez de ficar comprando um por um Eu já vou comprar um monte Pra não ficar fazendo Pra não ficar indo, voltando Aí vamos abandonar aqui o dinheiro Volta, clica E quando você for pegar o ouro Você clica no item do cinto Então vai fazendo isso diversas vezes Agora já tem um pouco mais de dinheiro É lógico que também dei uma editada Senão vocês vão me xingar, né De você ficar colocando várias vezes Essa multiplicação, né Então vamos fazer aqui Agora a gente tá com R$8.400 E eu vou fazer isso várias vezes, né Então vou também dar uma pequena editada no vídeo Pra não ficar tão cansativo E eu fiz assim mais algumas vezes E vocês poderão ver que Deixa eu comprar aqui uma exposição Já tenho quase R$90.000, gente Então foi um tempo Mas pra vocês assim foram alguns Alguns segundos, né Então o que eu vou fazer aqui pela primeira vez Eu vou assim, de começo Eu vou naquele garotinho Que geralmente ele vende ótimos itens mágicos, né Então vamos lá Mas eu acho que de começo Não vale a pena porque ele Tanto ele quanto o Griswold Eles não vão vender itens tão bons Então acho que vale a pena Quando você estiver lá pro level 6, mais ou menos A partir do level 4 Ou level 5 Quando você entrar em catacumbas Aí sim vale a pena Você começar a tentar achar um item bom Com esse moleque Mas antes disso assim Cara, é muito difícil, tá Tem alguns itens mágicos interessantes Tem Mas Cara, não vi assim muito Eu fiquei fazendo assim diversas vezes Mais de meia hora Fazendo isso Eu acho que deu uma pequena editada aqui no vídeo Mas Eu fiz assim várias vezes E não tinha assim tantos itens legais Aí eu consegui aqui uma armadura Que dá 5 de armadura Então eu fui fazendo assim diversas vezes Eu peguei uma espada Um escudo E um capacete Tá Então Ah, essa armadura é pior Então você vai fazendo isso diversas vezes Qual que é o esquema? Você vai com dinheiro Salva antes Fala com o garoto Compre o item Se não for de seu agrado Você recarrega o jogo E fala com ele novamente Então ele vai ver que Ele vai mudar o item Automaticamente Então você vai ver Isso desde o começo Aí você consegue assim Ter Os vários itens mágicos Poderosos, né Aí eu vou tentar assim Com o O Grace War Que qual que é o lance? É você vai comprando os itens Né Você compra um item E ele Ele vai mudar A lista Né Ele vai atualizando com Outros Outros itens Você vai fazendo isso Até encontrar um Item assim Que vale a pena Mas Só que Já que eu nem Nem iniciei o jogo Nem adianta Eu ficar fazendo isso Né Pois ele não vai ter Itens tão bons Né Então Não vale a pena fazer isso Então De começo É lógico que eu fiz assim Várias vezes Eu fiquei multiplicando Vários bolos De 5 mil de ouro Pra poder ter 90 mil Mas Demorou gente Pra fazer dinheiro Né Então qual que o esquema De você ganhar mais Dinheiro Mais rapidamente Pois Itens caros Né Que custam Quando você for vender 20 a 30 mil Isso você só vai conseguir Lá pra Quando chega Cave Mais ou menos Que é Level 9 ou 10 Né Então é muito tempo Então como você consegue Ganhar dinheiro Mais rapidamente Lá pra Mais ou menos Level 4 ou Level 5 Quando você estiver Nas catacumbas Fala com a bruxa Geralmente Bruxa Ela vende Vende itens Mais caros Antecipadamente É lógico que você tem que ter preparado Ter farmado pelo menos Um 120 a 130 mil De ouro Né Pra poder comprar O cajado Mais caro dela Né Mas uma vez Comprado esse cajado De 120 a 130 mil De ouro Você vai duplicando ele Então Vamos supor Na hora de vender Você consegue vender Por 30 mil É Quase um quarto do preço Mas Cara Você duplicando Uma vez Você ganha 30 mil Assim Fácil Né Então vamos supor Porque eu dupliquei Quatro vezes Né Então Eu repliquei O quatro vezes Já dá o que? Já dá 120 mil Assim fácil Né Então Aí fazendo isso Ó Armor Class 11 E pula pra 14 Então eu consegui Um item até que Um pouco melhor Né Então Eu vou vender Isso aqui Então Essa é Uma das formas De se poder Ter Itens Mágicos Novos Com o Grace World Né É você Comprando item E até você Achar um item Interessante Até você Torrar toda a sua grana E mesmo assim Não tem um item Interessante O que você faz? Você volta ao jogo Bem Bem Antes de você Ter feito esse procedimento Então você vai manter O seu dinheiro Intapto Né Então é uma das formas De se conseguir Ótimos itens Mas é lógico Eu nem Eu ainda estou Assim No primeiro Level Né Então você Não vai ter Assim Itens Tão bons É lógico Que ele vai Atualizando Toda vez Que você Sobe O level Do Personagem Não é o level Do 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 Jogo Tá Então Por enquanto Assim Eu estou Quase no level Zero Ou level Um Então não adianta Você ficar fazendo Isso de começo Tenta fazer isso Quando Lá Para uns Um Um Level 3 Ou 4 Do Mapa Entendeu Que você Vai conseguir Ter Itens Um Pouco Melhor Tá Então Fica Essa Dica Inicial Né Aí fui Comprando Aqui Os itens Né Pra ver Se tem Alguma Coisa Melhor Mas Eu acho Que Eu consigo Comprar Esse Esse Escudo Né E Cara Eu não consigo Nem Segurar Esse Sabe Né De Tão Fraco Que Esse Mago É Então Eu vou Deixar Ele Caso Eu não Goste Desse Que Esse Kit De Cajado Eu Vou Deixar Esse Kit Espada E Escudo Guardado Né Caso Eu Queira Utilizar O Metodologia Como Se Fosse Guerreiro Né Mas Gente Eu Posso Falar Que Eu Tentei Assim Já Que O Item Do Mago É O Cajado Eu Decidi Permanecer Com Cajado Mas Que Tenha Uma Magia Forte Né Então Tente Fazer Isso É Lógico Que No Começo Você Não Vai Ter Magia Tão Forte Mas Tenta Comprar Um Cajado Que Tenha Uma Magia Que Você Vai Utilizar Por Exemplo Para Fazer Iniciais É Bom Você Comprar Um Cajado Que Tenha Magia Do Holly Boat Charger Boat Lightning Ou Money E Recarregando Com Poção Né Então Fica Essa Dica Também E Vamos Ver Tem Alguns Staff Algum Cajados Aqui Eu Gostaria De Compre Esse Outro Mas Ainda Não Tenho Força Ou Magic O Suficiente Né Para Poder Portar Essas Armas Novas É Esse Cajado De Charger Bolt Melhor Do Que Nada Aí Eu Vou Replicar Né Esse Livro Do Fire Wall Então Cara De Começo Eu Já Vou Ter Algumas Eu Não Vou Assim Tão Pelado Vou Com Algumas Magias Um Pouco Poderosas Eu Já Li Aqui O Fire Wall Cara Eu Nem Desci No Jogo E Eu Já Tenho Magia Do Fire Wall Coisa Que Eu Consegui Com Guerreiro Quando Estava Scroll Que É O Pergaminho Não Foi Nem Com A Magia Então Essa É Uma Das Facilidades De Se Jogar Com Mago Pois Assim Logo De Começo Você Já Consegue Ter Uma Pancada De Magias Por Vale A Pena Trocar Pois Ele Tá Dando Um Dano Maior Tenho Em Mãos A Magia Do Fire Bolt Então Eu Vendi O Cajado Que Tinha Magia Do Charger Bolt Vou Tentar Fazer Isso Diversas Vez Até Encontrar Um Outro Cajado Assim Melhor Mas De Início Você Não Vai Conseguir Itens Assim Tão Bons Tá Não Fique Não Fica Tentando Assim Farm De Início Que Também Você Tem Que Pelo Menos Chegar Ao Level 4 3 Ou 4 Do Mapa Pra Você Ter Armas Um Poco Melhor Esse Aqui De Telekinese Parece Ser Legal Então Acho Que Eu Vou Comprar Tudo Bem Que A Magia É Uma Bosta Mas Ele Tem Um Dano Maior E Ele Tem Um Chance De Acerto Mais De 13 Por Cento Eu Queria Comprar Outro Do Phase Talvez Vamos Comprar Esse Aqui Vai Eu Vou Trocar Esse Delighting Também É Bom Caramba Ah Mas O Outro Tem Chance De Acerto Então Olha Ó O Dano É Um Poco Maior E O Chance De Acerto É Maior Então Vale A Pena Usar Esse Outro Cajado Caso Eu Queira Ficar Matando Assim A Porrada Mesmo Na Cajadada Né Matar Dois Coelhos Numa Cajadada Só Nada A ver Né Aí Beleza Eu Eu Acho Que Já Deu Não Vou Ficar Insistindo Deixa Eu Só Dar Mais Uma Olhada Assim Alguma Mas Vou Comprar O Livro De Lightning Mana Shield Né Já Que O Mago Ele Tem Vitalidade Muito Baixa O Hit Point Muito Baixo Então Vale A Pena Eu Comprar Mana Shield Né Pra Em vez De Ficar Perdendo Em Healing Eu Acabo Perdendo Em Mana Que É Uma Coisa Que Eu Tenho Bem Mais Do Que O Próprio Própria Vitalidade Né Então Vamos Lá Eu Vou Cara Acho Que Eu Vou Deixar Que Os Itens Se Não Vai Ocupar Muito Espaço Então Depois Depois Eu Vejo Se 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 Esse Kit De Cajado Não Tiver Dando Certo Eu Volto E Eu Tento Usar Espada E Escudo Conforme O Guerreiro Faz Né Então Acho Que É Isso O que Mais Deixa Comprar Mais Poção Vai Que Né Pois Já Que É Mago Então Vou Usar Muita Magia Então Eu Vou Carregado Assim De De Poção De Mana Eu Vou Assim Lotado De Poção De Mana Então Vamos Já Para O Jogo Geralmente Eu Cortava Mas Cara No Primeiro Víde Assim Eu Vou Colocar Né Para Aqueles Que Ainda Não Conhece O Jogo Né O Mapa Então Eu Não Vou Primeira Vez Eu Vou Mostrar Ele Indo De Um Ponto Para Outro Mas Os Próximos Eu Vou Cortar Né Para Não Ficar Tão 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 Cansativo Né Então Vamos Lá E Já Que É Mago Assim Outro Personagem Vocês Podem Ver Que A Imagem De As Laterais Que Na Verdade Deveria Ser Preto Agora São Outros Que Eu Consegui Assim Wallpaper Do Jogo Do Tema Diablo Então Eu Peguei Assim Só Para Complementar A Lateral Porque O Negócio Assim Borda Totalmente Preto Assim Fica Feio Então Eu Decidi Colocar Esse Papel De Parede Por Trás Então Já Estamos Aqui Já Temos Nove Magia Cara Quem Imaginaria Que Eu Estaria Com Nove Magias De Começo Então Eu Coloquei O Holly Bolt Então Vou Matar Primeiro Nas Caixadadas Num Bastão Enfiar O Bastão Nesses Inimigos É É Cara E Pode Ter Certeza Que Até O Level 4 Do Mapa Você Vai Essa Magia Do Holly Bolt É Bom Pra Caramba Mano É Muito Bom Fechou Ó Você Pode Ver Que Eu Perco Muito Muito De Sangue Então Depois Assim Eu Talvez Eu Vou Começar A Utilizar O Mana Shield Aí Beleza Já Já Tem Level 2 Aqui Que Rápido Por Enquanto Eu Não Vou Descer É Lógico E Pela Primeira Vez Assim Que Com Mago Assim Não Apareceu O Butcher Que É O Açougueiro Então Nesse Quest Talvez Deve Ter Outros Personagens Talvez O Rei Esqueleto Não Sei Vamos Ver Preciso Dar Uma Testada Vou Solcar Aqui Uma Vez Esse Hollywood Deixa Colocar O Que Mana Shield Nossa Olha Vocês Podem Ver Que Ó Quando Eu Tava Jogando Com Guerreiro Eu Tinha Que Usar Uns 3 Poção Pra Ele Ficar Full Mas Com Mago Não Com Isso Ele Com Ele Já Encheu Né Então Essa É A Vantagem Né Pra Ele Assim Ele Tem O Efeito Duas Vezes Eu Aí Vocês Viram Agora Eu Usei A Magia Do Hollywood Então Matou Assim Instantaneamente O Esqueleto Então Ele Funciona Pra Aqueles Monstros Mortos Por Exemplo Esqueletos E Zumbis Tá Esses Vivos Não Vai Adiantar Muito Tá Aí Vamos Fazer Aqui O Level Up Né Já Vou Fazer Aqui A Distribuição Dos Pontos Apertar Botão C Mas Deixa Primeiro Fazer A Limpa Aqui Holly Boat Nossa Essa Magia É Muito Show De Inicio Assim É Muito Bom Aí Esses Primeiros Levels Você Vai Começar A Usar Mais Fire Bolt Charger Bolt Holly Bolt Né E Depois Você Vai Começar A Usar Mais O Lightning Né E Depois O Fire Wall Fire Ball Chain Lightning Né Então O Level 1 Assim Do Mapa Né Pra Não Havia Assim Confusão É Bem De Boa Assim Chega Assim Pra Mim Que Já Joguei Assim Várias Vezes Cara Os Primeiros Quatro Levels São Muito Maçantes Né Pois É Muito É Muito Chato Né Muito Chato Soltam Ah Caramba Soltei Um Hollybolt 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 Dessa vez ele não encheu tudo, mas beleza Então o bom é que eu não vou assim tão tão pelado, eu já tenho assim algumas Algumas, alguns equipamentos, tanto capacetes, por enquanto não tem anel, acho que anel só vai aparecer lá pra uns, a partir de catacumbas eu acho né, mas antes disso é difícil você encontrar anel Acho que ninguém quer dar o anel né, acho que ninguém quer dar o anel né, só besteira, eita Tô falando muita besteira Aí matei assim com o Hollybolt Ai cara, me errei Então É É É Muito Boa Essa magia de Hollybolt Eu 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 Não usava muito, mas Cara Eu Vi que com o mago assim Era muito bom Olha Mata assim Instantaneamente Mas Depois disso Vocês vão gostar mais da magia Lightning Porque Lightning ele vai assim Numa trajetória né E tudo que tiver na frente Ou atrás assim Vai acabar matando Então Vocês vão gostar muito de usar magia Lightning Aí depois que terminar com o mago Talvez eu possa fazer uma Gameplay né Com o No Hellfire Não sei Qualquer coisa assim Comentem Porque é sem instalar né O O patch adicional Em vez de jogar assim tudo de novo Eu posso talvez Pegar Eu vou tentar ver um macete De transferir o personagem né Do Diablo normal Para o Hellfire Eu acho que era só você modificar a extensão do arquivo Então eu vou tentar fazer isso Aí eu jogo somente aquele A expansão né Que é uma Que é um monstro assim Então Qualquer coisa eu mostro aí depois Eu acho que tem tanto vídeo assim no YouTube referência a essa Gameplay E fora que também não tá tendo assim muita visualização Então vou te falar né É eu vejo eu só tô jogando assim porque eu gosto né e tô gravando porque também achou Acho legal né Deixa guardada aqui a minha Gameplay Mas acho que em termos de monetização ou visualização Cara não Não espero tanto assim pois Acho que ninguém assim Vai dar uma olhada nesses vídeos né Mas vamos lá Nossa O barril exclusivo matou É full healing Oh vocês viram Eu troquei pra lightning Oh level up Que rápido Deixa eu soltar um lightning Ai caramba Vamos lá Vamos lá Antes já tá assim quase terminando aqui o mapa Os primeiros levels Cara eu vou falar que assim é bem chato O negócio começa a ficar interessante a partir do catacumbas Ainda mais dinheiro também Olha as merreca que o cara dá né 10, 15 de ouro Tá de brincadeira Tá de brincadeira Voltei aqui né Pro Holly Bolt Olha o cara Caramba errei Nossa É muito bom Nossa É muito bom Short sword A gente já tá quase finalizando aqui o mapa É Não teve assim tantos itens mágicos né Então já terminamos Acho que eu já vou descer assim né Pro level 2 Agora já estamos assim no level 2 né É Merreca de ouro Pra mim assim Não faz assim nem diferença Mas Cara acho que se eu não fazer isso Nossa Olha o tanto que tirou de sangue Então Se eu não fazer isso Cara acho que eu Vou morrer de tédio Porque não tem outra coisa pra fazer Os inimigos assim São muito fracos Então Cara acho que eu vou soltar um lightning Pra matar assim Em fileira né Nossa Ô filho da mãe O cara fugiu Ô matei duas Matei dois inimigos Ô foge não Filho da mãe Ah Acho que vai ter que ser na Deixa eu tentar Pelo Hollybolt Eu quero saber Acho que vai ter que ser Na cajadada mesmo Tá bom se pegar Alguns Uh Livros Livros é sempre bem vindo Mas esse Magia de telekinese É uma bosta É um cocô Hum Mano é shield Acho que vou colocar o Hollybolt Não Vamos gastar aqui os pergaminhos Pra também não ficar Eu acho que tem aqui É o quest Pra Do negócio Como é que fala Da água envenenada Né Então É o quest né Pra você Limpar né O A fonte né De água Da cidade Aí você vai ganhar O item Do Do pepin Deixa eu Matar aqui Ai caramba Errei Não Fica na Ai filha da mãe Mano Esses caras Estão me dando Olé Meu Nossa Já tem Mais um Level Up Caraca Mano Toma De novo Matei Nossa Matei Três Matei Três De novo Nossa Matei Três Então Magia É A melhor Coisa Desse jogo Cara Eu tô vendo Que Mago Tá Bem melhor Do que A própria Arqueira Tudo bem Que ele é Bem fracote Mas Isso aqui Você Masterizando O Magic E com Mana Shield É lógico Sem Mana Shield Você também Não sobrevive Pois Uma Uma patada Assim Você Já morre Aqui né Não é que morre Mas você perde Quase metade Do sangue Então É uma É uma Desvantagem Né Mas Com Mana Shield Você consegue Jogar assim Tranquilamente Vamos lá Vamos dar uma subidinha Na cidade Pra Comprar Alguma Poção Vender Alguns Itens Telekinese Vamos ler Eu vou Dar uma Vendida Aqui nos Livros Comprar Algumas Poção Vamos lá Meu amigo Não tem Nenhum Item Legal Então Vou Vender Tudo Será que O Graceful Ele Deu uma Atualizada Né Né Na Lista De Materiais Vamos Vender Consertar Vocês também perceberam que Bem no comecinho do jogo Quando eu multipliquei dinheiro Eu tava quase com 90 mil de ouro Mas eu torrei tudo Porque eu reforcei as minhas magias Então não teve jeito Acho que eu vou dar uma cortada no vídeo Pois tá bem assim Comprido Então é basicamente isso Espero que vocês gostem do vídeo E valeu!